Salve pra toda família autêntico CA, se liga nessa, ó O maloqueiro combina com a patricinha Eu tô na bala que essa gata vai ser minha Eu tô na DL e acho que ela tá na minha Pra confirmar as ideias o nosso santo batia Só de momento qual é o seu nome gata Se apresentou prazer meu nome é Renata Nunca te vi, você é nova na quebrada E ela me respondeu assim meio dando risada Eu sou caseira, gosto de ficar em casa Muita bagunça nunca foi da minha praia Sou das antigas, mente bem estruturada Não dou bola pra louco pra não ficar mal falada Foi a ideia certa, hein? E foi aí que eu me encantei Até mudei de vida Achei a gata que é a mesma batida Troquei o jet, não é mais interessante Eu quero ser seu namorado Seu amigo ou seu amante E atingiu o coração do maloqueiro Pelo culpido acostumado em trazer lixo Só que hoje trouxe um amor verdadeiro Que fecha na certeza e não corre nos imprevistos E atingiu o coração do maloqueiro Pelo culpido acostumado em trazer lixo Mas hoje... Mas hoje...